Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da situação na Argentina. Hiperinflação tá pegando fogo lá, mais de 100% de inflação ao ano, os preços dobrando, e o pior é a falta de dólares que tem lá, o valor do dólar só sobe. Esse é um pesadelo que o mais preocupante de tudo é o caminho que nós estamos seguindo. Essa notícia foi sugerida por o dia do Peter tem mais de 24 horas, sósia do porão do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, a Folha de São Paulo coloca aqui a manchete que 100 dólares e com pesos que queimam na mão, eu sei o que é isso, quem viveu aqui no Brasil na década de 80 sabe o que é isso, você não pode ficar com dinheiro na mão, dinheiro ele desvaloriza na sua mão. Então, se recebeu qualquer coisa, tem que gastar imediatamente, não pode ficar parado. De preferência, comprar dólar, é a opção que você tem para ter uma moeda um pouco mais estável. E qual que é o grande problema que a Argentina tem? Esse ano é ano eleitoral, ou seja, é pouco provável que o governo consiga, neste momento, fazer qualquer tipo de medida de contenção do tamanho do governo. Porque esse é o problema lá do governo argentino. O governo argentino é muito maior do que a capacidade argentina de bancar aquele governo. Então o governo de lá vive precisando imprimir dinheiro para bancar as próprias despesas, para pagar salário de funcionalismo, para bancar despesa com Bolsa Família ou sei lá o que eles usam lá. Enfim, eles precisam imprimir dinheiro para todos esses programas sociais, para tudo isso eles acabam precisando imprimir dinheiro. E qual que é o problema disso? Quando você imprime dinheiro, você gera inflação. Na verdade, o ato de você imprimir dinheiro, de você gerar dinheiro do nada, já é a inflação. O que a gente chama de inflação, que é o fenômeno de aumento de preços, é na verdade a consequência da inflação. O aumento de preços é a consequência que ocorre um pouco depois da inflação em si, que a inflação é o aumento da base monetária. E por que eles falam de problema de falta de dólar? Esse é o outro ponto. Então veja, esse problema da Argentina continua seríssimo, está aqui, eles falando do pessoal vendendo dólares e coisa e tal, comprando dólares, isso é muito comum lá na Argentina, era muito comum aqui no Brasil também. Hoje em dia ainda tem umas casas de câmbio por aí, mas hoje em dia é menos necessário. O pessoal geralmente compra dólar, mas quando vai viajar, pelo menos por enquanto. Mas enfim, qual que é o outro problema? Por que falta dólar? Porque lá na Argentina, uma maneira que o Alberto Fernandes achou brilhante para conter a inflação lá, foi aumentar os obstáculos para exportação. A Argentina sempre foi um país que exportou muita carne, exportou muito trigo, muita exportação. Aí o que ele fez? Você falou, pô, a carne está cara aqui na Argentina, eu vou botar uma proibição de exportação, que aí o produtor é obrigado a vender lá na Argentina e isso joga o preço para baixo. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil, vocês lembram? Há pouco tempo atrás teve um caso de doença da vaca louca lá no Pará, e com isso vários países que compram a carne brasileira suspenderam as importações. E olha só, a gente teve uma queda no valor da carne aqui, faz todo sentido. Os produtores só podem vender internamente, aumenta a oferta interna, e o preço cai. Então olha que maravilha, ele conseguiu, resolveu o problema, né? Não resolveu, por quê? Porque daí o país não exporta, não recebe dólares. E tem determinadas coisas que o país precisa importar. Por exemplo, gasolina, o petróleo de forma geral, que é uma coisa muito cara e você precisa de dólar para comprar essas coisas. Então, no final das contas, qual que é o problema da Argentina? Exatamente esse, eles botaram impostos de exportação, botaram barreiras de exportação para ajudar na inflação interna. A taxa de exportação é uma maravilha, o governo ganha dinheiro taxando o que você está vendendo lá fora, então já entra a grana para o governo, e além disso você reduz a inflação. Olha que maravilha, só que aí dá esse outro problema, né? Primeiro que a redução da inflação, ela até acontece, mas é pouca coisa, porque no final das contas, o que acaba acontecendo? Muito produtor de carne simplesmente para de produzir, porque não interessa, o valor no mercado interno cai, eles param de produzir. Então acaba que nem tem tanto ganho de inflação assim, mas o governo continua ganhando na taxa da exportação, né? E teve uma quedinha na inflação ali. Então, mas aí esse é o problema, você fica sem dólar. E sem dólar, na hora do governo bancar as compras de petróleo, de outros produtos que o governo precisa comprar, ele não tem dólar para fazer isso. E aí ele começa com esse esquema de proibir... Os argentinos são proibidos de comprar dólar, tá? Eles não podem comprar dólar, no entanto, você anda lá nas ruas de Buenos Aires, o pessoal oferecendo para vender dólar, né? É aquele negócio. Aqui no Brasil era assim também. As pessoas simplesmente ignoram essa regra do governo e compram dólar, porque é a única forma da pessoa se proteger num ambiente de inflação muito cara, né? Muito alta. E a inflação de três dígitos, ou seja, 100% ao ano, 5% ao mês. Então as coisas dobram de valor. Uma coisa que custava 5 pesos no início do ano está custando 10 pesos agora. É muita inflação. E o pior é isso, o que eu falo para vocês. A inflação tem uma característica de retroalimentação. Quando você começa a ficar com inflação muito alta por muito tempo, as pessoas começam a já aumentar o preço preventivamente. E com isso, né? Porque, lógico, né? A pessoa já sabe que mês que vem vai ter inflação de 5%. Então, peraí, eu vou aumentar o meu preço aqui já 5% antes, já esperando a inflação, que aí eu perco menos. E aí, com isso, a inflação começa a subir exponencialmente. No final das contas, é o que aconteceu aqui no Brasil, a hiperinflação no Brasil. E muita gente diz que lá na Argentina é bem provável que isso aconteça justamente em função de ter chegado nesse nível de 100% ao ano. Ou seja, quando começa a chegar num nível tão alto assim por tanto tempo, o efeito pode ser catastrófico, pode levar à hiperinflação, né? E por que eu falo que o Brasil está caminhando nesse sentido? Está caminhando nesse sentido pelas duas coisas. Primeiro, o governo Lula já deixou claro que é um governo gastador, que quer gastar dinheiro mesmo. Não está nem aí para o arcabouço fiscal dele, o tal do calabouço fiscal do Haddad. A coisa já foi para o buraco mesmo, não vai ter controle de nada. Então, já vamos ter governo gastando demais e com isso imprimindo dinheiro e com isso gerando inflação, né? E não é só isso. Você também já tem o Lula fazendo. Por exemplo, no caso dos combustíveis. Você lembra que o Haddad queria voltar o combustível ao imposto do combustível? O Lula não queria que voltasse o combustível inteiro. O imposto inteiro do combustível aumentou só um pouco. E o resto, para compensar, o que ele fez? Colocou imposto de exportação no petróleo. E eu falei, isso é uma merda, porque esse tipo de coisa para o governo é maravilhoso. No primeiro momento é ótimo. Ele recebe dinheiro, ele ganhou dinheiro com o imposto de exportação no petróleo e, ao mesmo tempo, ele também diminui o preço da gasolina, porque ele proíbe as pessoas de mandar petróleo para fora ou dificulta a pessoa de mandar petróleo para fora. Acaba aumentando a quantidade de oferta de petróleo lá na Argentina mesmo, o preço cai. Então, para o governo parece lindo. Só que a merda é essa. O efeito vem depois com a falta de dólares, né? O Brasil tem uma reserva de dólares na faixa de 300 bilhões de dólares. Mas essa reserva é uma reserva para segurança. Não é uma reserva tão grande, se você parar para pensar o tamanho da dívida brasileira, que é muito maior do que essa. Agora, o que acontece nesse caso? Se o governo Lula faz um negócio desse, começa a usar taxa de exportação, ele vai arrecadar dinheiro, vai poder mandar dinheiro para as boquinhas do PT. Está todo mundo com fome lá no PT, todo mundo quer carguinho, todo mundo quer entrar na máquina pública para ganhar um dinheirinho, né? 10 bilhões de lei Rouanet, quer fazer empréstimo para a Argentina, empréstimo para a Bolívia, empréstimo para a Venezuela, ajudar os amiguinhos socialistas sul-americanos, tudo. Beleza, está ganhando dinheiro. Só que o que vai acontecer? Ele vai começar a comer a reserva de dólar brasileira. Em algum momento a gente vai estar igual a Argentina. A dívida externa começa a subir porque ele precisa pegar dinheiro emprestado para fazer as compras no exterior, né? Veja, o peso, o que é pago em peso, o governo argentino pode imprimir quanto ele quiser. Então não falta peso. Mas para ele comprar coisa em dólar, ele precisa pegar emprestado. Com isso, vai aumentando a dívida externa do país. Já está num valor enorme de 9 bilhões e não tem previsão de parar. E pior de tudo, já as agências de verificação, as agências de credit rating, já estão colocando a Argentina como default potencial. Acham que a Argentina não vai conseguir pagar a dívida esse ano. E quando a gente fala em pagar a dívida, é pagar as parcelas do juro da dívida que vence esse ano. O principal, eles já desistiram de pagar há muito tempo. Mas isso o Brasil não está muito melhor não, tá? Toda vez que você ouve o governo brasileiro dizer assim, Ah não, esse ano vamos ter déficit. Esse ano vamos ter déficit aqui no Brasil. Sabe o que é isso, né? O Brasil vai pegar mais dinheiro emprestado, né? Ou seja, o Brasil também não só não consegue pagar os juros da dívida, como ele pega mais dinheiro emprestado. A vantagem que a gente tem, como eu expliquei, é que a gente tem alguma reserva de valor, tem alguns dólares guardados aí, que não daria, pelo menos no curto prazo, não vai ter susto. E além disso, o Brasil ainda não começou a botar muito impedimento na exportação. Botou nesse caso do Haddad lá do petróleo, por hora. Só isso, se ficar nisso, não vai ser um impacto muito grande. Mas o risco é o governo empolgar e continuar nesse caminho. Vamos afundar igual a Argentina. É muito rápido essas coisas, gente. Vocês acham que demora pro país, que tá bem de situação econômica, ficar ruim? Não. É rápido pra caramba. Custa nada. Coitado dos argentinos. Eu confesso que eu chego a ficar com medo do Milley ganhar lá, porque a situação econômica vai ser tão catastrófica no final, que é pouco provável que ele consiga fazer alguma coisa de positivo lá, que qualquer um consiga, né? Não, ele certamente vai melhorar a situação. Certamente vai melhorar. Mas a situação é de catástrofe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.